Fala galera, Renato na área! Beleza? Serem bem-vindos a mais um vídeo E um vídeo um pouco triste, mano Porque hoje a gente vai ver O que aconteceu com o M.A.X.T Depois do acidente, né mano? Pra quem não assistiu o vídeo dos Caçadores de Lendas E pra quem também tá chegando agora No canal e é novo, eu tenho um quadro Que é de terror, que se chama Caçadores de Lendas E geralmente, eu e meus amigos Entram em lugares abandonados Que dizem ser assombrados E eu tive a brilhante ideia de ir Em um hospital abandonado aqui da minha cidade Porém, eu entrei de moto Em vez de eu ir a pé E esse hospital, ele é muito famoso Por ter realmente ladrões lá dentro Por ter usuários de drogas lá dentro Mano, por ter gente estranha lá dentro Realmente, se você for hoje de noite lá Você vai encontrar alguém Isso é de lei Só que nunca deu nada Porque eu sempre vou, tipo, com oito pessoas do meu lado Tá ligado? Então, se tiver alguém lá dentro Esse alguém vai correr Só que dessa vez, eu fui só com uma moto E mais um amigo E a gente tava vasculhando um hospital abandonado Andando pelos corredores com a moto Quando, de repente, mano Surgiu um cara na nossa frente, tá ligado? Parece que ele tava na espreita Eu também senti um cheiro estranho, tá ligado? Eu acho que ele tava realmente usando algum tipo de droga lá E, mano, simplesmente O Roma que tava pilotando a moto Começou a acelerar a correr Virou a curva Começou a correr E como aquele dia estava meio chovendo O chão estava todo molhado, mano E não deu outra, mano Na hora que ele freou o freio de trás A roda parou A roda travou E deu aquela limpada E nós dois caiu Mas calma Não é pra se preocupar Que a gente caiu meio até que devagar, mano O Roma já tava reduzindo a velocidade Quando a roda traseira parou E, mano Infelizmente, a minha XT ficou caída no chão A minha moto querida E, pelo que eu vi Estravou algumas coisinhas Que a gente tem que mandar arrumar Então, hoje eu vou mostrar tudo o que aconteceu com ela Ela já está lá na funilaria, tá, gente? Ela já vai pintar algumas peças O cara só tá me esperando lá Pra mim filmar o antes E o depois Então, mano, vamos lá ver como que tá a minha moto Porque, olha, tá dando dó, mano Então, partiu Bom, rapaziada Chegamos aqui na funilaria Como eu disse O meu pai trouxe a XT aqui Já pra começar a desmontar ela Vamos ver o que aconteceu, né, mano? Ô, louco, mas você veio rapidinho, hein? É, rapidinho eu chego, vi Seguém, aconteceu com a XT? Ah, variou bastante, hein? A queda aí Não sei o que foi Acidente que aconteceu Estragou bastante É, mas tem jeito Rapaz, é bom, né? Tem que ser bom Mano, meu pai já trouxe aqui, ó A XT já tá toda, toda desmontada As peças dela já tá aqui E o que mais dói aqui no coração Já dá pra ver E é isso aqui, ó Mano, isso aqui é mancha Isso aqui não sai, galera Não sai Modena que tá pintando a moto O que aconteceu? Então, mano Deu uma raladinha no peixe de guidão As capas de escape Normalmente a XT é foda, né? Primeira coisa que vai é a capa de escape Então já vão pintar de novo Pra ficar zero E o tanque que vai dar trabalho, né, mano? O tanque, né? Que nem falou, galera O tanque aqui, ó Não tem como passar uma massa, nada Ele arrancou a tinta Passa o dedo pra você ver o degrau que tá Arrancou a tinta Então não tem solução Tem que pintar Tudo de novo? Mas fica original Aqui também parece que a asa, galera Deu uma arranhada O que aconteceu no caso? Quebrou ou não quebrou? O que aconteceu? Não quebrou, mas ralou Então a gente vai ter que arrancar no polimento Esse plástico aqui Porque ele é complicadinho De pintar, né? De pintar Então vamos tirar o polimento Uma raladinha aqui Bem simples Bem no adesivo Bem no adesivo Mas não aconteceu quase nada Quase nada Mas só isso? Complicadinho, mas vamos fazer Mas é só isso Mano, então a XT já tá toda desmontada Mano, a gente não tem tempo ruim não, mano Caiu ontem A gente já tá mandando arrumar hoje Ó, o que mais é complicado É isso aqui Pelo que eu tô vendo Ralou as duas capas de escape Aqui não fez nada Que não fez nada Então, galera É... No caso foi ontem Que a gente caiu com a moto É, que nem eu mostrei lá no vídeo Não foi uma queda muito, muito forte Porém, manchou o tanque Ralou as capas de escape Ralou o pedidão Então, teve sim avarias Que a gente vai ter que arrumar Então, várias peças sim Foi avariadas, mano Então, a gente já tá pintando tudo Pra ela ficar zero ainda hoje Fica pronta ainda hoje? Fica pronta hoje Daqui a pouco Fica zero? Fica zero Nova de novo Então demorou Então valeu a pena Só isso aqui mesmo, mano Olha que dó, véi Que dó A gente vai deixar ali com o Modena Ele que vai pintar o tanque As capas de escape E agora, mano A gente vai aproveitar Pra ver a minha XJ6, mano Em instante eu pergunto O que que aconteceu com a XJ6? Mano, ela tá voltando ainda Essa semana É isso mesmo, mano Ela vai tá voltando essa semana Então, enquanto o Modena Pinta a XT aí Enquanto ele vai arrumando a XT Eu vou lá visitar ela rapidinho Que ela está quase pronta, mano Vamos lá ver como que tá o serviço Chegamos aqui na oficina E, mano Já vou direto na minha XJ6 E depois no motor Mano, aqui ela está Daí já tá na fila, mano Como você pode ver Tá aqui no meio Como vocês podem ver Ela ainda está sem motor Está sem nada Ela só tá aguardando Porque o motor, rapaziada O motor já está aqui A minha moto demorou bastante Pra ficar pronta, mano Porque as peças Estavam sendo importadas Como vai colocar um pistão forjado Um pistão mais leve Um pistão mais resistente Demorou por causa disso Quem tava acompanhando Os vídeos dela aqui na oficina Sabe que o motor Estava todo desmontado, mano O motor dela Tava todo assim, ó Praticamente Agora ele já está assim, mano Já quase pronto Falta pouca coisa Paulinho, você que tá mexendo na moto Tá quase pronto Quase pronto Quase Esse é o motor dela já, né Esse é o motor dela O que que falta aí? Falta terminar de ajustar a taxa de compressão E enquadrar os comandos Isso, ó Os pistões já tá aí Tudo aí dentro Já tá no jeito Tá quase pronto Quase Quase E desculpa aí a demora, hein Demorou muito pra chegar essas peças É peça importada Pistão forjado Biela forjada Veio tudo de fora E tudo feito pra XJ É, especial pra ela Então demorou bastante pra chegar Então chegou pra gente aqui Sexta-feira passada E já começamos a montar na segunda-feira Então acho que até sexta-feira A gente termina de montar ela Então vocês viram aí, rapaziada Até sexta-feira Ou seja, ainda essa semana Ela tem o risco de ficar pronta Provavelmente vai ficar pronta sim E eu quero perguntar uma coisa aqui pro Paulinho Mecânico que está preparando a XJ6 Eu quero perguntar se é a primeira XJ6 Que tá sendo preparada aqui Deve conhecer muito a oficina É a primeira É a primeira, não é? É a primeira Desse jeito é a primeira? Desse jeito é a primeira Completa Completa Tem tudo Tem tudo Vamos ver Ele vai aguentar o pancadão Ó, agora uma pergunta que não quer calar Vai dar pau na Hort ou não? Ah, tem que dar, né? Se não der pau na Hort Então vamos trocar o piloto Mano, então Tem que dar pau na Hort, mano A gente já botou pra fuçar pra isso Tá ligado? A XJ6 original Infelizmente não dá conta das Hort Mano, não dá conta O motor é muito fraquinho Se a gente não se engana O motor da XJ6 tem em média 68 cavalos O da Hort tem 90, mano Então pra gente alcançar esses 90 Vai ser difícil Vai ser muito difícil Estou feliz Estou feliz porque Olha o motor, mano O motor já tá quase completo Você viu aí que ele falou que só falta algum tipo de regulagem E já era Então XJ6, já já a senhoria vai sair daí Vai pras ruas pra dar pau na Hort Calma Calma, calma, calma Ó a fila de motor aqui esperando E tá quase, mano Quase, quase, quase pronto Quase Essa semana ainda promete Promete ou não promete? Opa, até sexta-feira tá roncando Demorou Acelerando Tem que amaciar o motor, hein, velho? É Não é meter o louco, não Tem que ir de manha Demorou Beleza? Então, rapaziada Vocês viram aí, mano O mecânico falou Paulinho falou Que tá quase pronto, mano Então hoje a gente tem duas notícias boas A primeira É que a XT vai ficar nova Mais nova que antes Vai ficar perfeita Vai arrumar ela inteira Depois da queda E também que a XJ6 Fica pronta essa semana, mano Ou seja, essa semana só tem novidade Tem casa nova, XT nova e XJ nova, mano Então, mano, agora vamos pra casa nova Que eu tenho que resolver umas paradas lá Que provavelmente o cara vai instalar a internet ainda hoje Então vamos dar uma passadinha lá E depois a gente tem que buscar a XT Lá na funilaria Que eu acho que ela vai ficar pronta Então, partiu pra casa nova Bom, rapaziada Chegamos aqui na casa nova, mano Eu queria comentar pra vocês Que eu estou seriamente Em fazer o campeonato dos quartos Entre hoje e amanhã Porque, mano A gente tem essa baita casa Essa baita piscina E a gente ainda não tá morando aqui Por causa dos quartos, mano Tá dando treta Você que não assistiu ainda o vídeo da casa nova, mano Vai deixar o link aqui na descrição, mano Pra você assistir Pra você entender o que tá acontecendo Pra quem tá chegando agora no canal A gente alugou essa casa enorme E tá morando eu e mais dois amigos, mano Vou mostrar lá os quartos pra vocês rapidão E uma das paradas que eu mais estou feliz nessa casa, mano Além da piscina, mano Que eu nunca tive uma casa com piscina Além dos quartos Que são super grandes, mano É a garagem, mano Na minha antiga casa eu sofri um problema muito grande Que era a garagem, mano Lá o Camaro ficava totalmente preso Com carro na frente Moto na frente Mas aqui não, mano Aqui, mano Tem espaço de sobra pra ele, mano Aqui cabe um Camaro Aqui cabe outro Camaro Ou seja, cabe dois carros de lateral Mais dois carros lá na frente Mano, dizem que cabe até seis carros aqui Eu acho que só cabe quatro carros E várias motos Então, mano Garage é o que mais tem aqui Dá pra gente fazer várias coisas aqui nessa garagem Porque ela é muito grande, mano Olha o espaço que o Camaro tem agora, mano Até que enfim Agora vamos subir lá nos quartos, mano Que eu tô afim de mostrar os quartos pra vocês Vocês vão entender O porquê tá tendo Essa brigalhada toda que tá tendo Mano, aqui é a parte de cima da casa Onde tem os três quartos mais top A casa totalizando tem cinco quartos Só que os três mais tops Estão aqui em cima, tá ligado? Esse primeiro aqui É suíte, tá ligado? Tem banheiro É um quarto bem grande Tá tendo briga por causa dele, tá ligado? Já tá tendo briga Os três que é esse quarto Tem esse quarto aqui também Que é ótimo Que é esse daqui, mano Ele é praticamente o maior da casa Ele conta com vários guarda-roupas Um banheiro, mano, enorme Eu considero esse quarto aqui O mais grande da casa E ele também tá sendo um motivo de briga pelos três, mano Isso que é o mais foda Os três que é os três quartos, mano E a gente nunca decide Que se você for reparar Esse quarto aqui Ele compete muito bem com o outro Porque o outro é muito grande também Tem vários guarda-roupas Tem banheiro Só que, mano Tem o mais completo Tem o mais top ainda Que é esse aqui do lado, mano Olha esse quartão, ó Já vem com ar-condicionado É grande E o mais top tá aqui, mano Olha isso aqui, velho Tem closet E, mano Pra não acabar por aí Tem um que tem banheira Ou seja, mano Esse aqui é o mais completo da casa É o que mais tá tendo briga E eu vou competir com os meninos Pra pegar esse quarto aqui também, mano Porém Qualquer quarto pra mim tá ótimo, mano Qualquer quarto Mas a gente vai decidir No campeonato Porque ninguém é mais que ninguém aqui, mano A gente vai ter que competir Pra ver qual quarto a gente pega Mano Essa casa aqui é incrível Dá até dó Que a gente ainda não está morando aqui A casa também, mano Conta com três salas A gente tá pensando em fazer Uma sala pra gravar vídeo Uma sala pra jogos Uma sala pra televisão, mano A casa é muito grande Sem contar, mano Com isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Nossa senhora Pena que tá frio aqui na cidade, mano Senão eu já ia cair de ponta Aqui nessa piscina E agora, mano Eu acho que já deu o horário Da XT tá pronta Vamos lá ver como que ela ficou Se ela ficou nova mesmo E o cara conseguiu arrumar Nossa XT Depois da nossa queda E, mano Vamos pegar a XT Que já tá na hora Bom, rapaziada A moto ficou pronta, mano Agora tá bom Chega de reclamar, né Ficou pronta Agora eu vou andar legal Bonitão Ficou pronta, né Ficou Mano, tá aqui O tanque foi pintado Então não tem mais aquela mancha Aqui que tinha ralado inteira, mano Nem parece que foi ralado Tá zero Tá novo A moto, mano Não tem mais nenhuma marca, nada Arrumaram tudo, tudo nela Pintaram aqui também Que tinha ralado bastante Mano A moto tá simplesmente zera Não tem mais nenhum risco Ficou melhor do que tava Ficou zera De novo Ficou melhor do que tava, não tava? Só dá uma lavadinha agora, vai Vamos lavar? Ele tava observando aqui minha moto E meu carro Ele fala que eu sou Que eu não lavo as motos Ficou me zoando, mano É que não dá tempo de lavar, mano Eu vou mostrar meu carro como que tá Se vocês verem meu carro Vocês vão falar Mentira que eu ando com o carro dessa cor Mas é sério, mano Eu ando Mano, olha a situação dessa roda aqui, ó Mano, olha isso aqui Olha isso aqui, mano Olha essa outra roda aqui Mano, é porque eu não lavo mesmo Não dá tempo E a moto tá pior com o carro, mano A moto tá mais suja que tudo E eu não lavo faz muito, muito tempo Mas agora eu vou lavar, agora que ela tá nova Vou voltar a lavar Porque eu animei, né, mano Que enfim, ela tá de volta Tô feliz E mano, hoje só tem notícia boa XJ6 vai ficar pronta XT tá pronta Fica a marca normal Valeu É nóis Obrigado Mano, eu vou tentar dar uma volta nela O tempo tá meio fechando pra chuva Vamos testar ela pra ver se ela tá torta Alguma coisa Vamos ver se aquela queda não interferiu mais nada nela A carenagem tá zera Tá nova Agora tem que ver se andando a gente sente alguma diferença Então parte o rolê Bom, rapaziada Já tô testando já faz um tempinho, mano Vim aqui pra casa Voltei E mano, posso falar que a moto Tá a mesma coisa, tá Ela só voltou melhor do que tava Como assim, Renato? Ela voltou melhor do que tava Galera, é o seguinte O tanque dela Por ser uma moto que fica muito no sol Já tava meio que perdendo a tinta Normal, acontece em todas as motos, tá bom? E também A traseira dela Que E também aqui A capa de escape Tava já um pouco riscadinho Porque eu ando muito no ato com ela Que eu procuro lendas, né? E mano Agora Tá tudo novo Pintura nova Infelizmente Foi uma queda realmente Mas foi uma queda devagar O Roma conseguiu Controlar a moto a tempo Mas No final não teve jeito A roda travou Ele caiu E Acabou Nessa parte aqui Afetando bastante Derrubando gasolina no tanque E manchando Como vocês viram Mas agora, meu parceiro Agora já era Agora tá novo Então é isso aí, mano Dia hoje concluído Aguardem a XJ6 Aguardem mais vídeos com a XT-66 Tamo junto Valeu a nós E fui! Eu vou te dizer Eu vou te dizer